Música Fala aí pessoal, a Prefeitura e a CPFL firmaram um convênio que vai instalar lâmpadas de LED em todas as escolas da rede municipal. O convênio inclui a implantação de um projeto de ensino de matemática através de jogos eletrônicos. Serão atendidos 7.600 alunos de 9 escolas municipais. O programa de atenção ao servidor com histórico de neoplasia está realizando palestras sobre o tratamento do câncer. Coordenadas pela Prefeitura, as palestras fazem parte da semana Ressignifique e são abertas ao público em geral. Confira a programação aqui no Santos Portal. E vocês vão conhecer as histórias da Alana e da Célia, duas servidoras municipais que deram um novo sentido à vida depois do diagnóstico de câncer. Até a próxima!